Olá meus amigos, tudo bem? Quero apresentar para vocês um resumo do lindo baile que aconteceu no último 15 de julho de 2017 no Salão Nobre do Ituiutaba Clube, comemorando seus 81 anos de fundação. Uma bela festa organizada pela diretoria que aproveitou a ocasião para homenagear 12 convidados especiais com o título Benemérito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No 12 de julho de 1936 foi fundado em Teutaba Clube, sendo sua primeira diretoria constituída pelos senhores Dr. Múcio Gabriel Lima, presidente. Na época, há 81 anos, fundaram um clube social em uma cidade pequena. Com certeza foi uma ideia bastante revolucionária e somente pessoas com uma visão futurista do ponto de vista social poderiam encarar uma empreitada como esta. E foi justamente o que o Dr. Múcio Gabriel Lima fez. No decorrer desse período, muitos outros presidentes e diretores deram sua contribuição na administração desta importante agremiação, que hoje é uma referência da cidade de Ituiutaba e toda a região. Neste contexto, a atual diretoria do Ituiutaba Clube gostaria de homenagear algumas pessoas que, de alguma forma ou outra, contribuíram para o crescimento do Ituiutaba Clube, bem pouco com o desenvolvimento social da cidade de Ituiutaba. Neste momento, convidamos os seguintes homenageados para se posicionarem à frente do palco, para receberem uma singela homenagem da diretoria do Ituiutaba Clube. O primeiro ananageado e o primeiro ananageado e o primeiro ananageado de todo o palco, para a senhora de Juchelro, a perna do Ituiutaba Clube. Sócio-revisível de Ituiutaba Clube. O senhor ananageado da TVSTV, empreendedor de Ituiutaba Clube. Estes foram seguros de eventos sociais e políticos do Ituiutaba Clube. E diversos outros eventos da cidade que se juntavam ao longo de vários anos, com uma cena de fazer inveja em qualquer mundo. Dá uma vez com o nosso primeiro ananageado, senhor José Ovela da Libera Mártira, uma salva de palmas ao nosso primeiro ananageado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto